Bem-vindos de volta. Hoje o nosso vídeo vai tratar do processo de produção da zona de amortecimento, também conhecido como buffer. Aqui nós temos o shape de Alagoas, com seus municípios obtidos do site do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas. No próprio arquivo a gente já tem o sistema de coordenadas e o dato. Então ele está em lat longo, EPSG 4674 e aqui nós temos então o projeto no mesmo EPSG. E nós temos também a hidrografia, também do imã. E nós vamos fazer então o buffer da hidrografia e também o buffer de um polígono. Para que a gente não use toda essa extensão, nós vamos recortar aqui somente o município de Marechal Deodoro. Então, eu posso vir aqui com a camada selecionada. Venho aqui na selecionar feições e posso clicar diretamente no município. E aí com essa feição do município de Marechal selecionado, a gente exporta a feição selecionada. Então, aqui ó, selecionada. Então, já está aqui, formato shapefile. Vamos dar o caminho. Aqui, município de Marechal Deodoro, 4674. Então, a gente mantém aqui para produzir então esse shape. Está aqui, município de Marechal. É importante prestar atenção que o buffer, ele é a produção da zona de amortecimento do entorno de uma feição. Então, se a gente for fazer o buffer aqui do município de Marechal Deodoro, ele está aqui, vetor de processamento, o buffer. Só que esse buffer, ele é uma zona de amortecimento e a gente precisa estar com esse nosso projeto num sistema de coordenadas planas. E a gente vai usar o TN. Porque se eu deixar ele do jeito que ele está, onde as coordenadas são geográficas, ele já coloca aqui a informação de atenção, de cuidado, que a distância está em graus. Considere reprojetar para um sistema de coordenadas projetadas, local, para resultados precisos. Porque a gente vai fazer como se fosse uma zona de amortecimento, numa distância definida aqui, nessa janela, onde essa distância deve ser dada em metros, quilômetros ou outras unidades do sistema internacional e não em graus. Então, eu só quis mostrar aqui que ele apresenta já esse símbolo de cuidado. Então, nós vamos reprojetar esse shape para que a gente use no sistema de coordenadas planas. Vou fechar essa janela. Mas antes, eu só quero lembrar a vocês da questão do fuso. Então, aqui a gente tem um exemplo das linhas de fuso. A Lagoas está entre o fuso 25 e 24. O Marechal Deodoro aqui, ele pega esses dois fusos, uma pequena porção no fuso 24, mas ainda assim tem no fuso 24. Para essa aula de agora, como a maior parte do município se encontra no fuso 25, eu vou utilizar o fuso 25 como padrão para o município de Marechal Deodoro. Então, eu vou desmarcar aqui os municípios. Eu vou fazer o mesmo procedimento de corte da hidrografia. Também, para termos a hidrografia somente de Marechal Deodoro, para diminuir um pouco a quantidade de dados, fica mais fácil a nossa visualização. Então, nós vamos utilizar agora a ferramenta Intersecção. Então, nós queremos cortar a hidrografia, a L, essa que a gente está vendo aqui na curvinha. e quem vai ser o nosso layout de sobreposição, o nosso layout de sobreposição é o município de Marechal Deodoro. Aqui é a camada, o novo shape que a gente vai criar. A gente pode deixar ele como sendo temporário ou salvá-lo num arquivo como nós salvamos agora. Hidrografia de Marechal Deodoro, 4674. Feito isso, executamos. E esse próximo passo, então, vai ser reprojetar essas duas camadas, esses dois layers que a gente produziu de Marechal. Aqui, finalizado, fecho. E aqui a gente tem, então, a hidrografia. Como que faremos esse processo de reprojetar? Aqui no menu principal, nós temos reprocessar, e a gente vai abrir a caixa de ferramenta. Só começar a escrever aqui, reprojetar, ele vai aparecer aqui no item de vetor geral. Nós vamos reprojetar a camada. Nós vamos reprojetar tanto esse layer que ficou, que é uma intersecção, que é a hidrografia, só de Marechal Deodoro, para com o sistema de projeção. Então, a gente vai utilizar aqui o Chega 2000, que é o Datum Oficial Brasileiro, com o sistema de coordenadas planas, UPM na zona 25S, como a gente verificou. Se esse EPSG não estiver listado aqui, é só clicar nesse globinho, e então procurar aqui, né, o Chega 2000, e aí ele vai ter elencado aqui todas as as possibilidades aqui, o TM 25S, 25S, ok? É esse EPSG 31985, a gente vai salvar. Agora, esse arquivo é a hidrografia de Marechal Deodoro, hidro, MD, mas agora no sistema de projeção 31985. Então, a gente executa, reprojetamos então a hidrografia, e vamos fazer a mesma coisa para o município de Marechal. O mesmo, né, EPSG 31985, e a gente vai então salvar município, MD, C22000, UTM 25S, 31985. A gente salva e executa. Finalizado. Eu sugiro que agora nós utilizemos outro, iniciemos um outro projeto, para que a gente não fique com resquícios de outro EPSG. Então, eu vou abrir aqui um projeto, não vou salvar essas, esse projeto que acabamos de fazer, mas vou adicionar então a camada vetorial que nós acabamos de criar. Nós criamos, procurar aqui município de Marechal, esse shape, vamos adicionar, e a hidrografia também. Hidrografia de Marechal, ou ICPSG. Só adicionar, fechar, e aqui a gente já tem até as propriedades do projeto, que a gente pode, 31985, a gente pode definir aqui. Agora nós podemos fazer o buffer. Aqui, por exemplo, um buffer do município, com o município selecionado, a gente vem em vetor, geoprocessamento, buffer, aqui parecem os layers que a gente já tem disponível. Então, do município, qual a distância que eu quero realizar essa zona de amortecimento, esse buffer? Não depende muito dos objetivos. Vamos colocar aqui o que a gente quer 500 metros, essa zona de amortecimento. Esse número de segmentos, a gente pode colocar aqui, o número 1. Quanto maior esse número aqui, ele vai estar um pouco mais suave, aqui as feições. Aqui o estilo da cobertura, né? A gente pode deixar plano, ponte agudo, e a gente vai, então, criar esse arquivo. Então, a gente tem município, marechal, só que a gente vai colocar aqui buffer de 500 metros. Para a gente informar bem direitinho o que esse novo layer efetivamente é. Bom, aqui está criado o buffer. Se a gente olhar aqui o procedimento, ele cria a zona de amortecimento. A gente pode conferir essa medida aqui utilizando a ferramenta de régua. Mais ou menos, né? Aqui, ó, em torno de 500 metros. Feito o buffer. Agora, faremos o mesmo procedimento para a hidrografia. Vetor de processamento buffer. Hidrografia. Só prestando atenção que para fazer a área de preservação permanente é preciso considerar de acordo com o Código Florestal a largura dos rios. Procedimento esse que a gente não consegue fazer neste arquivo especificamente porque os rios eles estão sendo representados por linhas e não por polígonos onde a gente tem larguras. Mas vamos colocar aqui, então, né? Supondo, então, que a gente tem uma zona de preservação permanente de 30 metros para todos os corpos d'água. aqui. Então, seguindo o que a gente fez, a única diferença é que a gente vai agora marcar essa caixinha que é dissolver resultados. Quando eu tenho pedaços de segmentos, trechos, ele faz esse buffer em cada um dos trechos. Então, é necessário que a gente selecione esse item para que a gente tenha um resultado mais adequado. Então, vamos colocar aqui de forma semelhante buffer de 30 metros. Então, execute e aqui, então, e aqui. Então,